O que é esse barulho, mano? É isso mesmo, mano. Boa, família. Como é que vocês estão, mano? Tudo bem com vocês? É, rapaziada. Nossa, mano, tô meio chateado com aqueles bagulho que aconteceu daqueles moleques, tá ligado, mano? Eu tava pensando, será que foi o certo a se fazer, mano? Dar oportunidade pra esses moleques, mano? Porque, mano, tem vários mano aí que só apronta, apronta, apronta e, mano, papo reto. Nós dá oportunidade, tá ligado, mano? Tipo, eu não tenho um coração ruim, tá ligado, irmão? Eu sempre procuro a fazer a coisa certa, a caminhar pelo certo, mano. Não errar. Eles podem errar. Quem não pode errar é nós, mano. Tá ligado? Porque nós temos que ser exemplo, mano. Certo? Então, família, papo reto mesmo, mano. Espero que aqueles moleques não venham aprontar aqui mais. Espero que dê tudo certo, irmão, porque... Papo reto, família. Depois de... Depois daquela situação, mano, eu já não espero mais nada, mano. Todo dia acontece algo diferente, mano, tá ligado? Todo dia, mano. Todo dia, velho. É complicado, mano. Eu acho que é que eles estão aí, mano. Eu acho que é que eles estão aí, mano. Eu acho que é que eu fui desses caras ali, mano. Qual foi, velho? O que vocês camam? Qual foi, velho? O que vocês camam? O que vocês camam? o sacanagem qual foi desses caras qual foi desses caras aí mano olha lá vai eles lá mano ah tá um de preto e de camisa vermelha mas qual foi desses caras velho mano certo virou com um iphone na mão aqui família porque rapaziada papo reto mano aqui em balneário é uma loucura tá ligado irmão as vezes o cara tá aqui de boa tá sossegado aqui mano e o que que acontece sempre passa esse tipo de vagabunda aí tá ligado mano o cara tá aqui de boa tal passa esses caras querendo roubar celular dos outros tá ligado mano só que dessa vez eles erraram o pulo tá ligado dessa vez eles erraram o pulo esses vinhos vão voltar tá ligado o vizinho chegou aí mano o vizinho chegou de carro aí agora tá ligado que loucura mano pode nem ficar mais na frente de casa de boa velho que loucura é essa mano olha esses caras velho já que eles vão voltar aqui mano esses caras queriam me roubar na frente de casa mano na frente de casa velho que loucura eu tô sem meu radinho aqui tô sem nada mano tá ligado não tem nem como avisar rapaziada mano mas é uma moto ali velho é uma moto ali parece que é eles de novo será velho acho que não é foi só coincidência na real eles mesmo você quer dizer bora mano meto pelo o que você quer tem bora meto pelo bora 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 Dá mole, achou que ia pegar uma arma, alguma coisa e correr, ó Que loucura, mano Qual foi desses caras, velho? Mano, não dá nem pra ficar mais na frente de casa, velho Não vou ficar aqui moscando, não Não vou ficar aqui moscando mais, não Que loucura, irmão Os caras vieram aqui, velho, pra tentar roubar o meu telefone, mano Vieram aqui pra tentar roubar o meu telefone, velho Mano, tentaram me roubar na porta da minha casa, irmão Que loucura, velho Cadê o cordeado, velho? Cadê o cordeado? Poxa, tem uma soca aqui no chão, velho Eu fui desses caras, velho Acho que ia roubar o meu telefone, mano Só pode, mano, só pode É a única coisa que eu tenho de valor aqui, mano Tá ligado? É a única coisa que eu tenho de valor aqui É meu telefone, velho Tá indo ver a moto ali de novo Será que esses caras de novo, mano? Bora, velho, mete o pé, mano Mete o pé, velho Mete o pé, mano Mete o pé, mano Mete o pé, mano Mete o pé, velho Que viagem, mano Não tô acreditando nisso, não, cara Não, papo reto, não Papo reto Papo reto Só ia levar, tá ligado? Só que eles erraram o pulo, mano Erraram o pulo Eu vou até passar o cadeado no portão Deixa o cadeado no portão Porque não dá pra confiar, não, velho Que loucura, irmão Que loucura, velho É o cadeado no portão aqui, tá ligado, mano? Eles queriam me roubar, velho Eles queriam me roubar, irmão Merda, velho Sabemos Cadê a massa louco Aqui, ó A massa louco Deixa eu ver a luz aqui Quero ver Quero ver agora Vem Vem, porque se eles tivessem armado mesmo Realmente eles tinham puxado ali E tinham me enquadrado, tá ligado, mano? Só que se quiseram amedrontar Quiseram levar-me só na pavor, mano Tá ligado Agora se eu voltar aqui e entrar aqui O bagulho vai ficar doido Que loucura, irmão Que loucura, velho Tentar roubar o cara na frente da porta da casa Como é que já se viu isso, velho? Pô, o cara tá seguro nem na porta de casa mais, irmão Você é louco, velho? Que loucura, mano Você não vai lá pra fora não, né? Tá Não vai sair lá fora, tá? Tá muito perigoso a rua Por quê? Por quê? Apareci os dois caras de moto aí, cara Tentou roubar meu celular, velho Ô, Júlia Chama a Júlia aí Fala pra ela não sair pra rua Que loucura, velho Que loucura, velho Se voltar aqui o bagulho vai ficar doido, mano Ei Não é pra sair pra rua, tá? Apareceu os dois caras de moto aí Dois caras de moto quiseram levar meu celular agora, velho Sim, pô Dois caras de moto, um de preto e um de vermelho, velho Se voltar aqui eu vou tacar isso aqui na cabeça, mano Porque se eles tivessem armado eles tinham me enquadrado ali, tá ligado? Mas se voltar o bagulho vai ficar doido Se voltar aqui eu vou tacar isso aqui na cabeça, velho Se voltar aqui eu vou tacar isso aqui na cabeça, velho Se voltar aqui eu vou tacar isso aqui na cabeça, velho Se voltar aqui eu vou tacar isso aqui na cabeça, velho Se voltar aqui eu vou tacar isso aqui na cabeça, velho Se voltar aqui eu vou tacar isso aqui na cabeça, velho Se voltar aqui eu vou tacar isso aqui na cabeça, velho Se voltar aqui eu vou tacar isso aqui na cabeça, velho